Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, nave, ue, nave Bora Bill, Bora Bill Bill, pode cair no drill, pode cair no drill O Deus da construição, destruição eu faço quando faço meu refrão, mas cê não vai entender, e nessa vou disparar, você é a bola ou sabotagem, eu sou Deus do som, então fale murrá E, uuuh, ei, 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 neném, cê vai perder pra mim, sim, 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 isso é tipo salabim, pois cê tá no caldeirão, minha quima te machuca, hoje cê fica de narizinho, pois nunca soube brincar com a cuca Uuuh, uuuh, cê falou que cê é munrá, isso aqui é diferente, a batalha já virou um ringue, eu vou te esmurrar, vai, cê na sua lata, pra você ver que cê não rima bem Tô no beat de drill, você sabe que a Paulo aqui vai além, Bora Bill, que do Bill, te matando nesse drill, com esse verso radioativo, acho que vem de Chernobyl Só pode, meu mano, cê não rimou e não repercutiu, edição 30 segundos, sua derrota vai pro Reels, hã, hã Só que tá ligado, meu mano, que a Paulo te mata, e você achou que foi bem mais, comparado com o verso, foi só uma sucata, hã Pode falar o que cê quiser, você sabe que isso é batalha de sangue, tipo Tony Country do Boladão, tem que ter o lado bem, o lado mal, em Yang Cê é louco, rapaziada, o bagulho ficou de verdade, certo, e vocês vão votar no melhor nesse round, forne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de false Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Apolo, com vocês Apolo, jurados, 3, 2, 1 É isso, Apolo, 1 a 0, e tudo que vai Volta! Volta! E aí rapaziada, vamos aqui, vamos daquele jeitão, ae, sério? Só quem não é rato de bico vai vincar duas contra a Alcai e a família, quem é rato de bico vai ficar cavando o gol, só é meu bico brasileiro Se não é rato de bico, vamos lá Se é batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Se é batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Mata carai! Yeah! Pediram pra eu matar, eu vou matar de novo, cê sabe que aqui, nesse jogo eu me envolvo Alguém me empresta isqueira, eu juro que eu devolvo, é só pra esse cara que nunca fez batalha pegar fogo Enfobrizado, agora talvez aprenda, daquele jeito, mano, que o Apollo faz entenda, que eu tô esquentando o clima, só com a minha cima Pra você morrer queimado, só falta gasolina, porque o récord eu já trouxe, você já sabe, mano, pra ganhar do Apollo aqui no Taca Doce Você vai perder no dia de hoje, já chama no WhatsApp, vai perder e vai ficar com cara de emoji Não vai ser cara de emoji, agora vou mostrando pra você, seu nível é médio, falou de Chernobyl, vou fazer uma analogia Esse cara é o card quente, só pitonita, é perda de céssio, e é por isso que eu filme, você cai, mas cê não vai entender Então deixa eu te explicar, pois quem falou que falta gasolina pra inflamar, meu relógio é do Ben 10, basta uns cliques pra me curar Você não entendeu? Então chama, não vai ter, e é por isso que agora cê vai se fuder Você falou uma parada, mas rimando não é capaz, matador mata sangue frio, você que veio sem gás Você é louco, o bagulho ficou de verdade certo, então quero muitas palminhas aí pra esse rato Eu tenho uma votação família, forma de rimas, quem achou que Apollo foi superior faz muito barulho Ô putado Diferentemente, quem achou que o Fauzi foi superior faz barulho Oi, pra confirmar, certo? Gritem alto e pra um só, barulhos pra quem gostou das rimas de Apollo Diferentemente, quem gostou das rimas do Fauzi faz barulho Oi, vocês Apolos, jurados, 3, 2, 1...Apolo, próxima fase... O que vocês vão fazer? Obrigado.